Fala galera, Marcos Joggernaut, também conhecido como Marcão dos Venenos, hoje primeiro vídeo já do Marcão Gamer, vocês pediram aí, falaram que queriam ver lives né, mas hoje nós vamos fazer um vídeo primeiro, só falando um pouquinho aqui né, do meu PC novo, meus jogos, o que eu tô jogando, e vou mostrar pra vocês um jogo aí ó, já que eu sou old school, o jogo também tem que ser old school né, e esse aqui que eu tô falando é o Ultima Online, ele é um jogo bem old school, ele é de 97 se eu não me engano, e a primeira vez que eu fui jogar ele foi em meados de 2000, ou seja, mais de 20 anos atrás, é a primeira vez que eu joguei né, depois eu tive um tempo que eu fiquei sem jogar, e o mais recente que eu devo ter jogado esse jogo, já deve ter uns 15 anos, por aí, uns 10 anos pelo menos tem, eu lembro que eu nem morava aqui nessa casa ainda não, nem tava aqui na academia, era lá embaixo, jogava junto com um outro amigo meu, Kizi, era o apelido dele, ele até se mudou já pra São Paulo, já também tá casado, tá com filho, e a gente jogava bastante esse jogo né, mais de 10 anos atrás, e aí esses dias né, agora que eu peguei um computador bom, comecei a jogar Diablo 4, comecei a jogar o GTA também, e acabou que né, se você pegar o Ultima Online, ele é mais ou menos isso, ele é o GTA RP né, porque você tem que fazer um RP ali dentro do jogo né, de representar o personagem né, do jogo, e ao mesmo tempo é parecido também com o Diablo, porque você tem que sair de RPG né, de sair andando, de fazer missões, de matar bicho e tal, então é, é, eu acabei tendo essa nostalgia, e baixei então aí, o Ultima Online pra jogar, e aí eu tô pesquisando, é, encontrei esse chard né, o chard é como se fosse o servidor né, o Ultima Online, ele tem o servidor original, mas ele é gringo, é, e ele é mais chatinho assim de, de jogar, porque ele não é RP né, ele é um, acho que não sei se é Easy Chard ou, ou PVP, alguma coisa desse, desse naipe, e pra você começar do zero, num site desse, é muito ruim, porque a galera já tá toda avançada, e acaba que você não consegue jogar direito, porque você sai, é só você sair pra fazer qualquer coisa da cidade, já vem um PK né, e te mata, então, eu entrei nesse chard, eu encontrei esse chard, tem, tem um que eu tô esperando, que eles falaram que tão mexendo ainda, é, é, pra poder inaugurar, que é o Epic Chard, e enquanto isso eu tô jogando nesse, que é o Mystic Rise, vou mostrar aqui pra vocês um pouquinho dele né, é, esse Mystic Rise, o que acontece? É, ele não é o chard talvez definitivo que eu tô jogando, porque ele tá bem vazio né, ele tá com, não tá com muitos players, então, por enquanto eu tô jogando nele, porque eu tô fazendo missões né, fazendo as, as quests, e, tá sendo legal né, de jogar, agora, se o Epic Chard realmente voltar né, e inaugurar, ele já vai inaugurar com mais players e tal, é, eu devo migratar lá também né, e aproveitando que lá vai tá todo mundo no início, como ele vai tá inaugurando né, ele vai tá voltando, ele era um antigo chard FLS, e agora tá virando o Epic Chard, então, os caras tão mudando algumas coisas, o bom do Último Online é exatamente isso, você consegue fazer alterações, mudar o mapa, do jeito que você quiser, então, por isso que eu gosto de jogar nesses chards brasileiros né, e, e que são de RP, o que que é o RP? RP é a representação, você tem que fingir realmente que você é aquele personagem que tá dentro do jogo, então, eu não posso chegar, tô andando e falar, ah, qual é a galera e tal, porque isso aí não é, não faz parte do jogo, você tem que né, fingir que você é aquele personagem lá dentro do jogo, e representar ele lá dentro, então, você tem que né, se você é um guerreiro, você tem que ter uma representação de um guerreiro, se você é um mago, uma representação de um mago, você não pode ser você lá dentro, você é o próprio personagem. Então, eu vou mostrar aqui pra vocês, primeiramente, o que que vocês tem que fazer, ó. Pronto aqui galera, a gente vem, né, a primeira coisa que você tem que fazer é entrar no site, mystic.mystic.com.br O mystic é com Y, tá, e aí a gente tá aqui agora, ó, no site, então, você vem aqui, você pode, eu já tenho o login, né, então, você pode vir, é, exatamente aqui ó, no jogo, baixar o jogo, então, primeira coisa, você vem e baixa o jogo aqui ó, clicando aqui, versão 3, tá vendo? Clicou, vai baixar, vai instalar no seu computador e já vai ficar lá no computador, aí você vai vir aqui, no jogue agora e vai fazer uma, criar uma conta, né, tá vendo? Não, você cria uma conta, aí tá aqui tudo certinho, eu já tenho conta, tá vendo? Então, o meu já tá aqui ó, marcão, a minha senha, certo? Aí você clica aqui, clica e tal e cria a conta. Na hora que você criar a conta, depois você pode fazer um login no jogo, né, aqui ó, no login, ó. E aí você vai criar game code. Esse game code é importante porque é um, é como se fosse o seu CPF no jogo lá, então você vai criar esse game code, você poder mexer lá no banco, em algumas coisas dentro do jogo, que eles vão, que eles às vezes vão te pedir como forma de segurança, né, pra ninguém usar sua conta e saber, né, o seu, sei lá, o seu game code aí. Então, você vai fazer isso, vai criar a conta, vai baixar o jogo e tá aqui, beleza, beleza. Deixa eu chamo aqui, ele vai abrir esse navegador aqui em você, ó. Então, você aceita, ele abre o launcher, né, que é o do próprio shard, né, porque vai, se você abrir, se você baixar o jogo original, vamos dizer assim, você vai entrar no shard original e a gente quer jogar nesse shard aqui, Mystic Rise. Então, é só vir aqui, clicou em jogar, ele já vai abrir, tá vendo? A tela, esse aqui é o Razer, ele é um aplicativo, né, que te ajuda a fazer alguns macros, algumas coisas dentro do jogo. Mas eu nem tô usando ele por enquanto, não. Então, a gente vem aqui, aí você já vai lá e coloca a sua conta, né? Só digitar. Peraí que eu digitei errado. É, digitei errado. Ó. Vou botar de novo aqui. Aí entrou no jogo, tá vendo? Aí você escolhe a América Latina, que é o mais perto da gente aqui. Eu já tenho esses três personagens. Dá pra jogar aqui já, né, mas eu vou mostrar pra vocês como que cria um personagem novo. Então, a gente vem aqui, ó. Mil. Aí você pode, né, colocar o nome aqui do personagem. Ah, vamos colocar... Duroc, que é um nome mais, né, das antigas aí. Aí você escolhe o tipo de cabelo que você quer, né, tem curto, longo. Vamos colocar um cabelo longo, que lá no jogo você pode depois até cortar o cabelo também. Tem uns cabeleireiros lá, você pode também ter uma tesoura e cortar o seu próprio cabelo. Barba também, você pode colocar a barba do jeito que você quiser aqui, né, tem barba longa, tem só o bigodinho. Então a gente coloca também a barba longa, porque lá também no jogo depois, se você quiser, você pode cortar a barba também. Aqui, por enquanto, você só pode escolher o humano, homem ou mulher, né, vamos fazer um homem. Aí você escolhe a cor da sua pele, se você quer mais escuro, mais clarinho aqui. Vou fazer um branquinho aqui. Aí escolhe a cor da camisa, vamos pôr a camisa, deixa a camisa azul mesmo. E a calça pode ser preta. Então, olha, a cor da azul, calça preta. Aí beleza, né, você vai pra frente. Aí aqui, ó, é pra você escolher como que você quer que seu boneco seja, né. Se você quiser que ele é trabalhador, então você clica aqui. Aí se você quiser, escolhe se ele é mais forte, mais inteligente ou destreza. Isso aqui vai ser de acordo com o que você for montar. Vamos supor, eu quero um cara mais forte porque eu vou ser um guerreiro. Eu tenho que enfrentar os monstros lá, eu tenho que ser forte. Força vai te dar mais vida. Inteligência te dá mais mana. Então se você for um mago ou for usar magia, você precisa de mais inteligência. E a destreza, a mesma coisa. A destreza é, vamos supor, se você for fazer um personagem que precisa se esconder, precisa ser mais rápido nas coisas, aí é a destreza. A destreza, ela ajuda você a ter estamina também, pra você poder correr e fugir, essas coisas. Então você escolhe aqui. Mas durante o jogo dá pra você também alterar, aumentar ou reduzir depois, se você quiser mudar. Porque ele tem todo um esquema lá que você pode trancar. Ah, já tô bom de força. Aí você tranca pra não subir mais. Você pode... Ah, achei que eu coloquei muito, não precisa desse tanto. Eu posso colocar pra ele abaixar, enquanto as outras sobem. Porque você tem sempre um limite total. No caso desse chard, o limite total entre força, inteligência e destreza é 225, somando as três. Só que aqui pra iniciar, você pode escolher só 90 pontos. Você tem 90 pontos pra distribuir entre força, inteligência e destreza. Aí você distribui aqui do jeito que você quiser, do jeito que você achar melhor. E aqui a mesma coisa, são quatro, né? Você pode escolher quatro, vamos dizer assim, skills, né? Profissões. Então vamos supor, a gente quer fazer um personagem guerreiro. Eu vou pegar as skills que são mais voltadas pra um guerreiro. Por exemplo, eu posso escolher aqui que eu quero anatomia, pra ele bater um dano maior. Eu quero só, eu quero um healing também, que é interessante. Porque aí ele consegue se curar durante os combates. Eu escolho uma skill de luta, que pode ser de espada, por exemplo. E eu posso escolher esse outro aqui, que eu posso pôr parry, que é o cara que usa escudo. Ou eu posso ser um cara que usa uma arma de duas mãos e eu não preciso muito do parry. Aí eu vou mais pro tactics aqui, que também ajuda no combate. Posso deixar trinta em cada, mas eu também posso, por exemplo, mexer aqui. Eu posso colocar, eu acho que o de espada é mais importante, eu vou pôr ele cinquenta. Tá vendo? Porque pra ele poder bater, não é acertar mais os golpes. Eu acho que vale a pena você sempre deixar três aqui de cinquenta, dois aqui de cinquenta e um de vinte. Aí você escolhe o que você achar melhor. Até porque você pode ter, dentro do jogo, escolher outras profissões e pedir para ter uns personagens. que você achar mais lá, são os NPCs, eles podem te ajudar a treinar outras, né, outras profissões. Então aqui você escolhe, eu vou colocar, vou mudar aqui, vou colocar aqui primeiro então o de espada. Vou colocar aqui o tactics, que também é importante pra poder... Bater, e aqui a gente pode pular na caminha. E aqui a gente põe o... Qualquer um que tá no zero mesmo, aí você coloca aqui. Aí você joga pra frente, ó. Só pode começar nessa cidade, mas você já pode ver mais ou menos como que é o mapa e as outras cidades. Ó, tem outra cidade aqui, outra cidade aqui, tem uma ilha aqui, tem um deserto aqui, tem a do gelo aqui, então são vários, né, e o mapa é bem grande. E aí a gente começa, tá vendo, ó. Eu gosto de abrir mais a tela. Agora já mostra aqui então, eu tô com as minhas skills. A gente pode abrir aqui o mapa. E tem também o mapa inteiro aqui, ó, do mundo todo. Aí a gente olha aqui, ó, as skills. Eu posso treinar mais skills, eu posso só, né, treinar as que eu já escolhi. Então aqui, ó, eu comecei tudo aqui, ó, tudo zero, tá vendo? Tudo aqui não me importa. Aqui, ó, de combate, ó, anatomia, healing, sword, tactics, tá vendo? Tá vendo, ó, tá tudo aqui. Eu posso fazer, aliás, de trabalho, se eu quiser. Tem as mágicas. A de mágica. Eu começo com 33 de mágica e 33 de... Existe em spell. Eu posso aqui abrir minha mochilinha. Aqui são meus itens iniciais. Então eu tenho esse dinheiro. É uma mochilinha aqui com alguns reagentes, que é para poder usar as magias. E eu posso puxar aqui também, ó. A minha barrinha de vida. Tá aqui. Deixa eu abrir aqui o livro. Como eu tenho pouca majoring, né, eu não posso também usar muitas magias. Mas aí eu tenho essas aqui que já ajudam, ó. A de cura. Eu posso pôr ela aqui. Essa aqui que também ajuda a dar um dano. Essa aqui que quando tá escuro não faz enxergar, não ficar escura a tela. E esse aqui também é de dano. Dá pra usar mais ou menos. E essa é a cura. Se alguém me envenenar, alguma coisa assim. Essa aqui eu nem vou usar tanto, porque pelo meu major ela não... não vou conseguir ativar muito ela, não. Mas aí você já deixa aqui que são os atalhos. Tá vendo esse personagenzinho aqui, ó, piscando? É porque ele tem uma quest pra mim, ó. Eu chego perto dele, ele fala. Uma aventura. Você clica nele, ele já vai te mostrar, ó. O que você tem que fazer. Aí você vem, lê aqui, tal, 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 tal. Aí ele vai, tal, mandou ir pra igreja. Por enquanto, essas primeiras quests são de reconhecimento do chard. Ele manda você ir na igreja, depois ele manda você ir no estábulo, manda você ir no banco. Ele vai te mandando ir num lugar pra você ir explorar e conhecer aonde tá cada lugarzinho aqui do do chard. Então você vem aqui correndo, ó. Aqui já é a igreja. Aí, tá vendo, ó. Você vem aqui na igreja e já conclui a primeira quest. Então você já sabe que aqui é a igreja e esse personagem que ele também tem mandando, ó. Ele já tem uma outra quest onde ele manda você ir lá, ó. Pegar as coisinhas aqui pra ele, ó. Tem que ir em tal lugar e aí você tem a recompensa, tá vendo, ó. Recompensa em ouro. Em XP, pra você poder melhorar o seu personagem também. E alguns produtos, ó. Três, trinta bandagens. Pode aceitar e depois eu vou lá olhar essa essa quest. E é isso aí. Então essa aí é a forma de você criar o personagem, ó. Aí aqui já também tem outra quest, ó. Você pode ir andando. Esses personagens aqui são pra você comprar itens. Só você chegar neles e falar comprar. Aí eles abrem um menu pra você comprar. Mas esses daqui são os pagos, né. Mais pra baixo tem outros lugares aí você vai conseguindo aí. E... E aí você vai aqui, ó. Aumentando suas skills e cada vez ficando um personagem mais forte. como o meu é de espada, ó. Eu tô com esse alabardo aqui, ó. Que é um... Pra poder bater no pessoal. Você pode ir ganhando comprando roupa é... armadura. Vai fazendo... Vai melhorando o seu personagem. Eu vou sair aqui agora e vou mostrar pra vocês então o meu outro personagem que já tá bem avançado, né. Que eu já tô jogando com ele já tem um tempinho. E provavelmente acho que nem nessa cidade é que eu tô mais. Eu já tô em outra cidade. Deixa eu sair aqui e daqui a pouquinho eu já mostro pra vocês. Porque quando você sai tem que esperar cinco minutos pra conectar de novo pra poder entrar no próximo personagem. Então, galera. Já deu aí já mais ou menos uns cinco minutos. Vamos agora entrar com o meu personagem pra vocês verem aí. o meu personagem mesmo, ó. Matusalém. Por que Matusalém? É um da água aí, não. Matusalém, ó. Tá vendo, ó. Eu já tô com um cavalinho tô em outra cidade mas do mesmo tá meio escuro a gente vem aqui na na magia aqui de ficar claro, ó. Aí, ó. Eu tenho aqui as quests que eu tenho que fazer. Essa aqui por enquanto eu tenho que matar seis serpentes gigantes. Ela vai me dar algumas moedas de ouro alguns XP em combate bandagens e runas em branco. Tá vendo? E tem essa outra aqui que eu tenho que recuperar um tal de um martelo ancestral eu tenho que ir numa dungeon aqui matando os bichos até conseguir achar esse martelo. Então, aqui, ó. Eu tenho que matar gore. Vários gores. São... Não sei que bicho que é esse, não. Aí eu vou procurar essa dungeon eles que estão aqui falam, né? Onde que tá mais ou menos. E aí eu vou ter essa, né? Recompensa aqui. Beleza. Tá vendo? Eu já tô dentro de um cavalo eu posso vc do cavalo montar no cavalo aqui é outra cidade tá vendo? Então vocês podem ver eu ainda tenho aqui, ó, uma liama ali no banco aqui que eu vou guardar essa liama. É, o banco aqui eu nem esqueci onde que é. mostrando curandeiro vou lembrar aqui onde que é o banco aqui é, tem pouco tempo que eu tô jogando então se eu quiser tirar, né? Pegar a lhama ou o cavalo eu venho aqui nesse rapaz aqui, ó tá vendo? Aqui ele é o dos bichos e aí eu coloco assim, ó retirar, ó retirar ele tá guardando pra mim aí peraí que eu tenho que chegar perto dele aqui, ó retirar tá vendo? Aí ele me pede pra escolher eu posso escolher a lhama aqui e eu tiro ela do cocheiro aqui eu não tô querendo porque eu já tô com o meu cavalo eu não preciso dela é tá vendo? Aqui cada casinha dessa é uma loja você pode comprar alguns itens iniciais e alguns desses aqui são os NPCs que te passam as quests esse aqui é um deles tá vendo? é só você ir olhando aí você vai explorando a cidade o cavalo é muito importante porque principalmente pro meu personagem ele é um mago e eu não tenho eu preciso meio que fugir né? dos bichos pra poder conseguir matar eles porque se eles se eu encarar eles de frente a frente eles vão acabar me batendo e eu não aguento muito eu não sou um guerreiro então eu não posso utilizar armaduras pesadas então eu tenho pouca armadura e o meu combate é ruim de mão a mão eu tenho que ter ir na porrada na magia não dá pra ir na porrada não eu tenho essas poções aqui já tá vendo? poção de mana e poção de de vida pra soltar magia a gente precisa dos reagentes deixa eu abrir o livro aqui meu livro já tá completo eu tenho todas as magias já dele já tá vendo? tudo completinho já cada né? a gente são cada página dessa aqui vamos dizer é eu preciso de um tanto de major pra poder conseguir fazer as magias então por enquanto eu tô conseguindo soltar magia até o quinto círculo aqui ó ainda consigo soltar uma dessas aqui no sexto círculo já começa a ficar difícil de soltar por causa do meu major ainda tem o sétimo e o oitavo oitavo é só quando você tá com 100% são magias mais fortes também então aqui ó aí a gente vamos pôr eu quero soltar uma fireball por exemplo a fireball ela é do quarto daquilo quer ver cadê? aqui ó do terceiro aqui ó fireball aí eu clico nela pra ver ela me fala eu preciso desse reagente aqui além da mana né eu preciso desse reagente esse reagente eu tenho ó eu tenho 140 dele eu posso soltar essa magia ela já tá aqui ó no meu atalho então eu clico duas vezes e escolho aonde eu vou soltar ela né lógico que aqui dentro da cidade eu não posso soltar em ninguém se não eu viro criminoso e aí os guardas me atacam vamos sair da cidade aqui ver se tem algum bicho aqui ó eu tenho que procurar né aqui pra cima do mapa onde estão as serpentes que eu posso concluir aquela quest ou eu posso vir pra esse lado aqui do mapa que é onde eles estão falando que tem uma caverna aonde eu vou achar o machadão lá o na verdade como é que chama lá o o martelo então um martelo ancestral eu vou achar nessa região aqui então eu escolho qual que eu acho que eu vou fazer e vou e é isso aí ó então eu já tô de cavalinho e tudo mais esse personagem meu já tá um pouquinho mais evoluído ó se vocês olharem aqui ó medic tem o comando aqui ó ponto xp aí ele te mostra né o tanto que você tem aqui pra gastar xp de combate no de magia né se você for trabalhador você clica aqui tem as profissões você pode né subir também mas no caso aqui ó o meu é mais mago então o principal dele é esse aqui ó então a gente tá vendo aqui ó major e 80% já é evaluation inteligência ele pra aumentar o dano né das magias já tá em 82 também ó é inscription eu não preciso mais então eu coloquei ele já pra descer porque como eu já tenho todas as magias né é o inscription é pra você escrever o os pergaminhos pra poder fazer as magias então como eu já tenho todas eu não preciso mais do script então eu coloquei ele aqui ó a gente tem o comando ponto skill lock aí você escolhe aqui ó as skills que você quer tá vendo não quero que sobe eu quero que sobe eu quero que desça tá vendo então no caso eu tô subindo algumas skills aqui de combate aí eu tenho as de conhecimento anatomia por exemplo as outras que tá trancada ou tá pra descer eu não preciso é tem aqui ó as de tá vendo ó eu não quero que sobe ou você trancar tá vendo ó daqui algumas para subir algumas para descer eu acho que eu não vou precisar mais usar então tá aí essas são as que eu já tenho e o XP então aqui eu tô com 49 mil eu tô esperando dar 50 pra gente poder ir aumentando aqui ó não é não ir aumentando é eu poderia aumentar outra coisa aqui mas eu prefiro aumentar o major ou a Valuation Intelligence que é onde eu preciso mais tá vendo ó e os status sai aqui é ponto stat lock eu também tenho um total de 250 tá aqui é eu já parei minha força minha força no 70 eu quero abaixar um ainda na minha destreza que acabou subindo ali e a inteligência também tá subindo é o que eu mais preciso como eu sou um mago quanto mais inteligência mais mana e mais dano também nas magias não aqui é só humano não tem como não tem raça não força você teria aqui ó mais força mais HP né e a destreza mais estamina só que estamina aqui pra mim já tá o suficiente eu ainda tô de cavalo não tem tanta necessidade de muita destreza então eu tô dando preferência pro inteligência e pra força por isso que eu coloquei a destreza pra baixar e a inteligência pra subir aqui e a força eu já travei ela e pra mim né que é um mago a força nesse nesse número aqui já tá bom o suficiente e é isso aí ó então eu posso também né usar eu tenho um pouquinho de habilidade pra usar o meu é o mace fighting eu tô com esse porrete aí dependendo do do monstro que a gente vai enfrentar eu não preciso gastar minha magia e minha mana eu consigo dar porrada nele com o porrete mesmo se ele vir e mais forte o monstro mais forte eu tenho que usar as minhas magias né e aqui tem praticamente todas que eu gostaria de usar e tem algumas magias que são meio por exemplo create food é uma magia que eu não vou usar tem algumas magias que a gente acaba não usando então essas que a gente não usa eu não coloquei aqui não coloquei aqui só as principais as que eu mais vou precisar e aí é isso aí então vou voltar aqui para a cidade para mim poder sair do jogo é isso aí galera esse aí é o último online joguinho aí mais old school que eu estou usando estou jogando né e se a galera animar baixar o jogo entrar lá no chard lá da Mystic Rise fazer o chard crescer tiver mais players eu vou continuar jogando aqui mas caso não ocorrer isso quando eu abrir lá o outro chard né que é o epic aí eu acabar migrando para lá mesmo existem outros chards que você pode estar jogando mas eu não curti muito não eu gosto mais desses assim que é mais de RPG mesmo você tem que fazer o RP tem quest para você ser fatal é melhor aí é BR né então quando você encontra com alguém dentro do jogo são também brasileiros tem um outro que é muito famoso só que ele é gringo e aí você já viu né gringo é meio foda não gosto muito não aí eu acabo que não joguei lá não apesar de ser também um chard bem elaborado né com bastante equipamentos novos e tudo mais mas por enquanto estou jogando nesse aqui se vier mais player eu vou continuar se não quando abrir o outro lá né o epic chard eu vou migrar para ele esse epic chard ele é um chard antigo é o tal do fls né e o pessoal está reformulando um pouco dele e quando ele inaugurar vai começar todo mundo vai praticamente começar do zero então é interessante agora você vai pegar um chard desse gringo aí já tem muito cara forte e aí acaba que você não consegue mexer muito você entra numa dungeon tem 10 cara lá fortão lá batendo os bichos tudo e você não consegue matar um bicho entendeu então é isso aí então esse é o última online e o Tchau.